Inaugurou na manhã desta terça-feira a loja Pé-Quente Calçados aqui na Barão de Melgaço, no centro de Rolim de Mura. Os 50 primeiros clientes que passaram pela loja já compraram e ganharam uma rasteirinha na hora e ainda estão concorrendo a 10 mil reais somente com a visita premiada. E amanhã, quarta-feira e até a próxima sexta, a promoção continua. Durante toda esta semana, os 50 primeiros clientes vão comprar e ganhar uma rasteirinha na hora. Compra um e leva dois. A loja Pé-Quente Calçados já é um sucesso aqui na cidade de Rolim de Mura. Nós vamos falar agora com um dos representantes da loja, que vai trazer para a gente mais informações sobre as variedades que aqui você encontra. Expectativa muito grande hoje pela manhã. Antes de inaugurar e de abrir a loja, muita gente já estava aqui na frente. Isso significa que o povo de Rolim de Mura tem um carinho especial pela Pé-Quente Calçados, que acaba de abrir suas portas. Você que está em casa, assistindo, acompanhando a gente, aqui na Pé-Quente Calçados. Os 50 primeiros clientes que comprarem ganharão uma rasteirinha. E olha só, à vista você tem descontos especiais. 20% de desconto no cartão, crédito e débito. E parcelado no cartão também tem 10%. Vou repetir. 20% de desconto no cartão, crédito e débito. E parcelado no cartão também, crédito aí mais vezes, mais de uma vez, você tem 15%. E só de visitar a Pé-Quente Calçados, você vai preencher o cupom e concorrer a 10 mil reais. Então, meu amigo, você de Rolim de Mura e região que está acompanhando, então, não fique de fora. Vem para a Pé-Quente Calçados, porque nós fazemos isso tudo pensando em você. Vem para cá! É bom sempre ter uma loja nova, né? E eu comprei uma rasteirinha muito linda e o preço está ótimo. Você comprou uma e ganhou outra? Sim, comprei uma e ganhei outra na hora. E ainda tem desconto à vista. E vai concorrer a 10 mil? Sim, vou concorrer ainda. O senhor chegou bem cedo aqui. Cheguei 6 horas. 6 horas? Quer ganhar mesmo? Quero. Já escolheu o que o senhor vai comprar aqui hoje? Eu espero que minha neta chegar. Aí vai cobrar. Já é para minha neta chegar. O que o senhor achou da loja? Bonita. Muito bonita, né? Eu gostei. Mas a esposa está comprando. Está bem cheio, né? Bem cheio, muita gente. A gente era para vir mais cedo, mas agora deu tempo. Mas está dando tempo de aproveitar. Dá tempo, muito ainda. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto